Ui! Só quem tá feliz não, então, aê! Cadê a torcida do Cruzeiro? Rosa! Rosa! Que que é isso, meu? Pesco que lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na puleira de cima Vai só de sacanagem Na puleira de cima Vai só de sacanagem Na puleira de cima Vai só de sacanagem Vem, vem, vem Seu pedido vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu pedido vai pra baixo Seu pedido vai pra baixo Um, 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 um O que é que é isso se negar? Ah, ah, é alto Cê até é um beijo, pá Ah, beijo que lançou nova E vai pra todas as meninas Só quebrava de verdade Vem na coleografia Só de sacanagem Só de sacanagem Vem da sua heróizinha Só de sacanagem Só de sacanagem Seu pedido vai pra baixo Seu mandato vai pra cima Seu pedido vai pra baixo Funda pra baixo Funda pra cima Vai, Funda pra baixo Funda pra cima Funda pra baixo Funda pra cima vai Funda pra baixo Funda pra cima Nunca cair, nunca cair a sua Falou pro céu E não de boa promoções Ai, que sucesso, papai É beijo, é beijo, é beijo A primeira entrada é o futebol Agora sucesso assim A primeira entrada é o futebol A primeira entrada é o futebol